Suas férias vão ficar ainda mais divertidas. Ah, você nem imagina como vai ser perfeito. Hoje, nove e meia da manhã. Eu não vejo a hora, sabia? Você vai desvendar todos os mistérios. Saquei, saquei. Scooby-Doo e convidados. É melhor deixar isso para super agentes que têm mais experiência. Três espiãs demais. Eu vou ser super legal. E os incríveis espiões. Pesa! Salvar a galáxia com os nossos heróis. Vocês ouviram isso? Jovens Titãs em Ação. Viemos em paz. Eu sempre quis falar isso. Lanterna Verde. E Iron Man. Fazer festa com os bichos. Seu desejo é uma ordem. A Turma da Floresta. Tom e Jerry. E se você gosta de velocidade. Ah, perfeito. Corrida Maluca. Prontos e velozes e furiosos. Vai explodir. Bom dia, companhia. Sérias.